Galera, tô passando aqui no começo do vídeo só pra explicar pra vocês o que que vai acontecer. Até pra vocês não ficarem perdidos e tal durante o vídeo. Chamei a Carla aqui pra me ajudar em uma... Cara, basicamente uma trollagem que a gente vai fazer, né? Na verdade, assim, uma tag que a gente vai responder com o pessoal da casa e tal. Só que em uma pergunta em específico, a Carla vai se emocionar. Sério? Ai, a gente vai incorporar aqui a triste no chororô. Exatamente, você vai ter que chorar e tal, você vai ter que, tipo, ficar chateada. Tipo, a pergunta provavelmente vai ser... Do quê? Qual foi o momento que você mais se decepcionou, tipo, sei lá, com alguém ou com alguma coisa esse ano passado? E aí você pega e você não precisa falar com quem foi, mas aí você explica mais ou menos o que rolou. Tá, fechou. Aí você chora. Nossa. Então, é isso, mano. É isso que vai acontecer, isso que vai rolar. Agora eu vou chamar todo mundo pra gente começar a gravar. Olá, moleques e molecas, beleza? Rezende viu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu trouxer um pro canal, mais um... Um abraço. E hoje, gente, estamos aqui em mais uma tag polêmica. Eeeeeee! E aí, esse vídeo, esse vídeo, chamei aqui a Letícia. É isso aí, fogo na canjica. Toma na canjica. Fogo na canjica, mano. Que canjica. Você vai comer uma canjica? Vou pra canjica, é isso aí. Eu amo canjica. Nossa, eu amo canjica. Canjica, canjica, eu nunca comi canjica. Nossa, é muito bom. Bom, aí tem aqui a Carla também. Oi, gente. Tem aqui Ana Moscoa. Eu! E Joãozão. E aí, guys? Então, vamos lá. As perguntas foram boladas pela produção. Eee, produção. Dessa vez não foram vocês que enviaram. Então, assim, as perguntas tendem a ser polêmicas. Que isso? Não sabe bem, né? Ficam escutando a gente de inteiro. Meu Deus, a sua cara. É, do nada, ó. Meu Deus, que amou. Eu sou que é porque eu tô triste. Que amarelo. Que amarelo. Vem, Gabriel. Cara, eu vou falar um negócio. Tipo assim, às vezes vem fotos nada a ver no meu celular aqui nessa parte. Foi uma oração de fotos. É o quê? Foi uma oração de fotos. Isso será que é da época? É, tipo, às vezes... Não tem como tirar isso aqui daqui? Olha que tristeza. Que triste, viu? Gente... Bom, beleza. De qualquer forma, vamos lá pra primeira pergunta, que é para João Vitor. Ai, eu gosto assim. João Vitor. João, se você pudesse escolher um lugar pro seu casamento. Ai, muito bonitinho. Qual seria? É, meu casamento é difícil. Por favor, meu amor. Por favor. Não, ele não. Mas o Pedro, ele é muito sem emoção, né? Ai, Carla, fica na tua. Vamos lá, agora. O vídeo é polêmico, você tem que ser polêmico. Não tem que ser chato. Eu tô levando patatas a leite e coberto hoje pra perceber. Vai, vamos lá, João Vitor. Cara, nossa, é difícil. Eu acho que... Pode ser um lugar, tipo, nada a ver, uns sonhos, assim. Vitor, onde você acha que a gente vai casar? Onde você acha que a gente vai casar? Não, onde eu acho alguma coisa. Onde eu gostaria, assim, um sonho. Tudo bem, você tem que pensar alto. Você também é positivo, sempre. Notre Dame. Meu Deus, onde você acha que... Você gostaria de casar em Notre Dame? Onde é Notre Dame, gente? Lá da França. A igreja é uma das igrejas mais famosas do mundo. Olha isso, vai acabar lá. Cara, Notre Dame, é a burgundia de Notre Dame. Tipo assim, lá na... A gente já foi lá. Já. Ai, que chique. E, cara, a igreja, assim, é, tipo, muito doida. Tem as gárgulas lá em cima. Eu pedi colocar umas fotos pra vocês aí. Mas, enfim, de qualquer forma, então seria em Notre Dame. Cara, você poderia casar na França. Ai, a gente vai casar em Notre Dame, gente. Vocês vão convidar. A gente é chique. Pra florimim, ó Rói, ó Rói, ó Rói, ó Rói, ó Rói. Parecia uma sanfona desanfona, né? Quebrou com sanfona sozinha. Nossa, meu Deus. Vai. Próxima pergunta é pra Ana Moscone. Ana, onde você pretende passar o ano novo? Ai, gente, nossa, tá bom. Ó, xiu. Esse ano, né? Esse ano. É, esse ano. Manda, acabou de... Gente, mas acabamos de... Bom... Pronto, só fazer o quê? Tá, pera aí. Gente, eu não faço ideia. Porque, tipo, assim, onde vocês ficham, eu fico... Você quer passar em Notre Dame? Mano, Notre Dame! Mas eu acho que seria muito legal ter uma experiência de passar em outro lugar. Em Jureirei. Sem ser nada legal. Meu medo, né? É, o Pedro fez um engraçado, hein? Não, óbvio que se vocês fossem, eu ia junto. Mas assim, seria legal. Então fechou, Jureirei. Eu quero passar fora. Ei, bora! Eu quero passar... Eu tô na dona ainda, gente! Ó, já tá no lado de melhorar esse negócio. Eu posso dar uma resposta? Deixando. Eu vou passar então em Nova York. Nova York. E no... Beleza. Aí... Próxima é pra Letícia. Manda braba! Letícia, como que é namorar à distância? Ai, gente... É emocionante. É difícil, viu? Você tem que ter cabeça pra conseguir manter. Eu posso falar sério. Não, mas é sério. Quem é namorar à distância, você vai entender a saudade, você ficar longe da pessoa. Enfim, é difícil. Não vou falar que é fácil, porque não é novo. Entendi. Mas de zero a dez, o quão bom é? Ai, gente, não é bom namorar à distância. Zero! Zero! Quando tem a saudade, você chega e, tipo, também é aquele negócio. Não, mas é diferente. É tipo assim, passou a semana, veio final de semana. Eu fico meses sem ver, entendeu? Porque é muito longe. É tipo... Então não é bom, não. É bom você tá com a pessoa todo dia igual. Aqui, ó. É. Ah, gente, Joana. É um exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Eu quero saber disso. Sabe por quê? Porque eu quero saber como é namorar à distância. Nossa, a vida de São Paulo. É verdade. Cara, na verdade, eu quero saber o porquê a produção colocou aqui. Por quê? Ah, eu deveria saber. Tá bom. Só porque é uma pergunta. Tá bom. Aham. Bom, vamos lá. Próxima pergunta é aqui pra você, cara. Eu sim, é mesmo. Porque esses dias eu vi que você tava indo embora de São Paulo e você tava... O que que você tava fazendo? Fritando alguma coisa pro cara? Fritando. Foi ontem. Fazemos pro monófilo. Não, era pro cara, não. Era pra mim mesmo. Mentira. Ai, Carla. Era assim. Cara, é Carla. Ela é muito orgulhosa. Eu estava na casa do cara. Do momento, véi. Ainda falou que... E aí eu tava com fome. Aí eu tava com fome. Aí eu peguei... Ó. De 0 a 10. O quanto você está gostando de alguém? Gente, mas eu já resolvi. Responde. Carlos, de 0 a 10. Carlos. 10. Olha aí a foto aí do... É 10. Tá com o foco do boy. Ai, véi. Mentira. Mentira, mentira. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ela é Carlos. Carlos, não entendi. Gente, por favor. Por favor. Por favor. Maraca. Para! Não tá. Véi, para de negar. Isso é tão feio. Você vê? Eu tô negando. Não, eu tô falando que eu tava lá pra fazer. Essa família é muito legal. Caraca, mano. Mas, ô. Já tá casada. De 0 a 10. Não, não tô casada. Eu estou gostando de alguém mesmo. Eu não sei dizer que 0 a 10. Não, mas a pergunta é de 0 a 10. 0 a 10. Oito e meio. É. Nossa. Tá pra casar. Já pra casar. Já pra casar. Tá fazendo até comida, véi. É? Não. Você já tá fazendo comida pro cara. Já é. Todo mundo da 10 namorando pelo Laís. Vamos lá. Letícia. Eu e meu carinho. Joana. Vamos lá. Próxima pergunta é aqui. É só chicotar. É a minha. É a minha. É a minha. Resente. Qual a sua expectativa na vida amorosa esse ano? Agora eu quero saber. Fala. Saboneta pra tu ver. Cara, é a minha expectativa. Namorar lá em cima. É. Não. É viver, né? Tipo. Ah, eu também quero viver pra sempre. Ah, porque assim. A galera falar. Você vai namorar esse ano. Não tem como eu dizer. Não tem. Acontece. As coisas acontecem. Exatamente. As coisas acontecem naturalmente. Já dizia o filósofo. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. É isso. Deixa que o amor encontre a gente. Só os pagodeiros. Eu e a Laís, a gente vai encontrar. Bom, então assim. De qualquer forma, a minha expectativa é que eu esteja feliz. Com a Laís. Inventa. Estando feliz, acho que pra mim tá bom. Deixar com o amor. Azeite. 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 Quem sabia que você falou que namoraria mais ontem? É? Quem sabia que o musquitinho me contou. Ah, mas você devem até preocupar com o seu amor. Ah, quem está preocupada com o seu amor? O meu cabalinho do poço. Se você tá perguntando o meu, é porque assim, né? É porque você não assume o seu amor. Aí você tá fazendo o seu amor. Eu tô assumindo. Você tá fazendo comida pro sujeito. É. Você tá lá. Meu. Na casa dele. Pela menos é o meu. Não tá ruim. Na casa. Você está entregue ao amor. E... A mais do enorme aqui. Eu não fiz tatuagem, né? Eu não fiz tatuagem, meu querido. Oito e meio. Eu não fiz tatuagem, não. Eu não fiz tatuagem, não. É tão bom falar que você não fez. É tão bom falar que você não fez. Estrogonofe. Estrogonofe não é pra sempre. Ata faz já pra sempre. Ah, pá. Acabou. Bom, enfim. Vamos lá. Próxima pergunta, gente. Próxima pergunta. Toma, 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 toma. É agora pra Carla. Vamos lá. Carla, agora é uma pergunta que eu quero saber. Manda. Manda brava. Qual que foi a sua maior decepção no ano que passou? Tipo assim, seja com alguém. Não. Seja com algum fato, algum momento. Enfim, qual que foi a sua maior decepção? Véi. Eu tive uma decepção. E? Tive. Eu não gosto muito de falar. Tá, mas... Dessa decepção. Conta um pouco. Vamo lá. Velho, não tem... Se eu falar, você não vai saber. As minhas até sabem. Vocês sabem? Não sei. É uma pessoa, gente. Me decepcionou. Ai, não quero te falar, gente, mano. Hã? Quem? O quê? Amiga, você tá chorando. Você tá chorando não, né? Amiga, velho. Que que é? Calma aí, calma aí. Deixa eu cortar aqui. Amiga, que que é ficar assim não, amiga? Eu não tô entendendo mais nada, gente. Você tá chorando, velho. Oxi. Você tá chorando, ó. Amiga, calma aí, amiga. O que que foi? Carlos, que que é isso? Carlos. Para, gente. Eu não gosto de falar desse assunto, velho. Toda vez, velho. Mas a gente não sabe o que é, amiga. Sim, amiga. Olha o que você sabe, velho. De quem? De quem? Uma pessoa, gente, que me decepcionou, velho. Que eu não gosto nem de lembrar. Olha, amiga. Desculpa, a gente não sabia, uai. É, nem sabia que, tipo, tinha decepcionado. Eu gosto de falar disso. Não sei por que colocou isso no vídeo, velho. A produção colocou. Foi você, né, Pedro? Também. Não foi essa aí. Mas lógico, eu nem sabia que tinha decepcionado. Você nem até agora tinha decepcionado. Eu também não sei, não. Não. Amiga, calma. Quem que é? É daqui? É daqui? Não, amiga. Fica sem nome. É daqui? Ai, eu te odeio. Ridículo. Ai, que desgrila, velho. Ridículo. Decepcionou. Ah, por favor. Olha na cara de quem vai chorar por quem me decepciona. Ah, pronto. Por isso que eu acreditei. Eu já vi sete vezes. Tá chorando? Tá, mentiroso. Um. Mas, cê, cê. Que ônibus. Eu sou ridículo. Dá um berro no meu ouvido que eu caio pra trás. Nossa, eu também. Mas, ó. Decepcionou ou decepcionou? Não, decepcionou nada. Mentira. Não, deixa eu falar. Ai, por essa de berro. Decepcionaram sim, mas não decepcionou. Pra chorar, né? Eu não cheguei, né? Eu não cheguei, né? Eu não cheguei, né? Eu não cheguei. Decepcionou. Mentira. Olha aqui a live lá nos meus olhos. Onde? Boa, hein? Boa, hein? Boa. Porque eu estreguei os olhos. Gente, que cínica. Bom. Ah, 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 ah. O Pedro combinou. É, na verdade, eu e a Carly a gente já combinado. Cínicos. Fiz no meio do vídeo a gente ia fingir que a cara... Deu certo! Eita! Eita! Viu da minha palha. Tudo da mesma palha. Nossa senhora, velho. Toma. Pô, pra decepcionar por onde chorar... Não, aí tem que ser muito triste, né? Tinha que ser o sujeito atual, né? Tinha. Não, não. Nossa, nada a ver, nada a ver. Para de falar. Nossa, Deus. Pera, você fica quieto também. É, não tem que estar falando. A voz de laísca chorando à noite. A voz de laísca chorando à noite. Chora de saudade que a laísca não ia contar. Não fica. O top dela tá aqui. É, quando ele entra a cabeça no trampestreiro, ele chora. Fica a ver no meio do que ele. Fica chorando. Nossa, vocês têm noção, mano. Fala! Tem dias que a solidão... Bate mais forte. Bate, eu fico abraçado no meu travesseiro, assim, eu falo, putz. É, ele pega a coxa que ela deu, fica beijando a boca dela ali. Sai, velho. Pega o topo dela, chorando, chorando de saudade, beijando o topo dele. Ele tá rindo, porque ele sabe que é verdade, velho, é verdade. Ontem a coxa tava lá, eu falei, mano, por que não, mano? Gente, olha ali. Meu Deus. Deixa uma cama escondida aqui no quarteiro, pra vocês verem que é verdade. Ai, mano, ô, velho, não dá, pelo amor de Deus. Olha o João Vitor, olha o João Vitor que pegou no chão depois dessa. Incrédulo, João Vitor incrédulo. O João Vitor tá incrédulo. Mas ó, gente, então foi isso, essa foi a tag, tá? Eu espero que vocês tenham curtido aí, se vocês gostaram. Não se esqueçam de clicar no gostei, deixar muito like, tá? Se inscreve aí no canal, meio-dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. Beijo pra vocês, tamo junto, valeu, falou. Tchau. Vocês podem. Tchau. Tchau.